E aí o que acontece? Como eu tinha 1.200 dólares, eu sempre, falando de business agora, eu sempre quis ter um negócio, sabe? Tipo, eu sempre quis ter uma empresa, eu sempre quis empreender, tá ligado? E aí eu com essa mina que eu tava, ela era modelo, aí a gente teve a ideia de montar uma loja de roupa, né? Quando a gente teve a ideia de montar uma loja de roupa, eu tava com uma network do meu canal, chama ONRPM, a ONRPM tava com um projeto gospel, né? E eles me colocaram nesse projeto gospel, conversando com os caras, eu falei, pô, me dá uma grana aí, um adiantamento, eu vou entrar pra network de vocês, aí eles me deram 10 mil dólares em troca de 30% do meu canal, só que era emprestado esse 10 mil dólares. Então, tipo, a gente vai pegar 100% do seu canal até pagar os 10 mil dólares, e depois a gente pega só 30%. Eu super topei, porque eu vou multiplicar essa grana, dinheiro faz dinheiro, né? Peguei o 40 mil e falei, vou montar a loja de roupa. Aí foi assim, nossa, foi eu peguei e montei o quê? Uma loja de roupa gospel, só vestido velho, mano. Nossa, mano. Só saia, só saia jeans. Não, e pior, online, velho, tipo, hoje o que eu mais escuto das pessoas, ai, quero empreender, quero ganhar dinheiro, o que você vai fazer? Vou montar uma loja online. Vai, fala ali, burro. Tipo, aí eu peguei e montei a loja online, só que o online, a gente tá, mano, concorrendo com o mundo inteiro, velho, tá ligado? Imagina você numa rua, com mais 700, 800 lojas na mesma rua, vendendo a mesma coisa que você, e tá passando uma pessoa. Ó, a chance da pessoa entrar na sua loja, a sua loja tem que ser muito diferenciada, muito boa. E não era, mano, a gente não tinha experiência. E aí, mano, a gente comprou 20 conto de roupa, criamos estrutura e, mano, quebramos, assim, dois meses a gente tinha vendido, sei lá, 10 peças de roupa. Caralho, que merda. Foi muito ruim. Aí eu falei, fodeu, mano, eu perdi os 1.200 dólares, não tô tendo agenda. Tipo, eu não tava pregando também, porque eu tava caminhando ali também, eu não tava muito afim de pregar também, porque essa questão de fé e religião, eu tava pensando um pouco diferente também, não me encaixava mais nas igrejas que eu ia. Fodeu. Aí eu pensei, mano, preciso criar outra coisa. Foi aí que veio o Free Fire, né? Porque eu vi muito meme no Facebook de Free Fire, eu não entendia nada. Que ano que era? Ah, foi dois anos e meio atrás. Emite, dá um salve na rapaziada pra mandar superchat aí. Ah, é, ó, rapaziada, se você quiser mandar um salve pro El Gato, manda vintão aí e quiser fazer alguma propaganda, alguma coisa, manda duzentão aí que a gente fala o seu business aí. Mas você é da primeira linha de frente ali do Free Fire, né, mano? Tudo que vem de começo bomba, não significa que era bom. É, mano, essa parada de timing é muito importante, mano. E qual que foi a brisa? Você viu muito meme no Facebook? E do meme não entendia nada. Por quê? Ah, aí peguei o Free Fire, aí baixei o Free Fire no primeiro dia, tipo, eu joguei 10, 12 horas, tipo, eu super curti o jogo. O jogo era... De primeira, assim. É, de primeira. O jogo durão. Eu morava sozinho, eu morava sozinho. Não tinha ninguém pra conversar. Acordava e fazia a minha própria comida e tudo. Não tinha ninguém, tipo... Eu não sou um cara baladeiro, eu não sou um cara festivo, eu não sou de sair. Mas você já estava com a mina ainda. Eu estava com a mina, mas a gente terminou um tempo. Nesse tempo que a gente terminou, às vezes eu ficava sozinho, no final de semana ou outro e tal. Eu continuava postando vídeos, negócio, mas estava... Eu pensava, 10 meses pra pagar. Tipo, mano, eu postava e eu mesmo desanimava. Eu estou postando, mas eu não tenho tempo de esperar. A minha ideia era criar um canal novo, eu estava desesperado, né? Só que aí, eu estava com a mina quando eu comecei a jogar Free Fire, eu ainda estava com ela, mas era eu e ela, e ela não morava comigo, entendeu? Então, tipo, eu ficava sozinho. Aí baixei o Free Fire, a galera ficava zoando, trocando ideia. Porra, legal, mano, tem gente aqui batendo papo, super curtiu o jogo. Aí joguei, sei lá, mano, joguei uma semana. Aí falei, vou criar conteúdo disso. Aí postei o primeiro vídeo, postei o primeiro vídeo, matando um monte de boot e falava que era bom pra caramba. Meu, mata, eu sou um matador. Só que como a galera não conhecia, né? A galera sabe que era um deus mesmo. Eu, quando eu comecei a jogar Free Fire, eu matava os boot, eu falava, nossa, eu já comecei estourando, matei 10. É exatamente o que eu fazia. Eu falava isso aí, matei 10, é o gato a lenda. Ah, você já era o gato quando começou a fazer o Free Fire? É, comecei. É, de onde você viu essa porra de o gato? O gato, porque antes de eu postar os vlogs gospel, você lembra do Ginger, aquele gatinho amarelo, que você falava, ele repetia, tinha um cinza também no iPhone, você falava, ele repetia. Eu pregava através daquele aplicativo, né? Caralho, eu vi uns vídeos seus, bombava disso aí, não é não? É, a página Irmão Rodrigo era exatamente disso. Eu postava esses videozinhos lá. Quando eu migrei pra humor gospel, foi uma merda, porque eu postava gatinho, bombava. Aí, ó, o Treitanews achando que revolucionou, cala a boca, mano. É mesmo, velho, já usava essa ferramenta, caralho, que louco. É, usava bem antes deles, né? Mas também, a delas é mais bonita, é mais legal, né? É o fluff, né, mano? Só que aí postava e... Postava os meus vídeos, a galera, ah, volta com o gatinho, tá ligado? Aí eu falava pros outros que eu era o gato, ninguém acreditava. Aí quando eu criei a minha conta, eu tinha essa autoestima boa, coloquei Rodrigo Gatão. Mentira. Mentira que eu não tinha vontade de jogar. Mentira que você queria essa conta. Não sabia o que eu ia jogar. Rodrigo Gatão. Rodrigo Gatão, é isso. Aí comecei, posto, os primeiros vídeos é Rodrigo Gatão, mano. Postei como Rodrigo Gatão e tudo. Aí foi a galera, né? Sei lá, eu fui criando as coisas, às vezes falava o gatão tá aí, não sei o quê. Aí é o gato. Sei lá, surgiu, nasceu, né? E aí eu postava os vídeos. Eu narrando era legal pra caramba, porque eu usava o pregador, né? Então, tipo, eu narrava meio que pregando, né? E eu tinha uns altos e baixos, por exemplo. Tinha um cara lá, eu vou matar ele. Lá vai, é o gato. É o gato que agora pegou a MP40, ele colocou um gel, é o gato. Coloca um gel também, ele vai estrifando. Tá na hora de bugar a Pix, é o gato. É o gato, é sempre a terceira pessoa. É o gato, agora recua, vai bugando o Pix. Acertou 10, acertou 15. Mostra, ele tá desesperado. É hora de ruxar em cima dele. É o gato, bota mais um gel. Vai cortando pra direita. Começou, deu três balas na cara. É o gato. O primeiro kill. Então, rapaziada, vai deixar de amar. Nossa, isso aí pra molecada deve ser do caralho. Porque, porra, dá uma dinamicidade pra parada. Eu não consigo. Não, meus vídeos é bem bom. Os vídeos meus eram bem bons. Humildade. É bem bom. É bom pra caralho. Não, é falar a verdade, não é desumildade, pessoal. Era bom pra caralho. Tipo, por isso que era. Tô falando não era. Porque hoje eu tenho mais... Sei lá, alcancei, tá ligado? Tipo... Deu uma saturada. Ah, porra, eu quero viver a minha vida. Quero fazer outra coisa. Não aguento mais, tipo... Quer gastar? Você não aguenta mais jogar Free Fire? Não, eu gosto de jogar Free Fire. E se eu parar hoje, eu vou costumar jogar Free Fire, mano. Porque, tipo, eu jogo Free Fire em off. Eu não aguento mais essa... Eu acho que... Sei lá, mano. Essa vida de... Fazer um entretenimento. Live stream. Ela é muito cansativa pra nós do Free Fire. Porque a gente pegou o celular. Eu, por muito tempo, fui celular. Hoje eu sou emulador. Mas, por muito tempo, eu pegava o celular e ficava aqui, porra, cinco horas. Aqui, jogando. Nossa. Só jogando tava bom, mas, porra. Fala, Claudião. Obrigado, tá na live aí, mano. Tamo junto é nóis. Vamos lá, pessoal. E se você não interagir com a sua live... Não, a pessoa não fica, né? Sua live vai ser falida, irmão. Já era. Ninguém vai te assistir. Então, eu tinha a obrigação de não só comunicar, como trazer coisas novas pra live. Então, eu tinha que trazer gente nova, a galera do Free Fire e tudo. Eu tô há dois anos e meio fazendo um live. Então, tipo, eu tô num tempo agora que eu cansei de Free Fire. Amo Free Fire. Free Fire é minha vida. Vou continuar jogando em off. Sou muito grato ao Free Fire, porque mudou minha vida, né? Eu saí de um estágio pra outro e tenho o Rodrigo antes e depois do Free Fire. E tudo que eu vou viver agora pra frente. Eu sei que tem o meu mérito, a minha expertise ali no gravar o vídeo, né? Minha genialidade. Mas tenho gratidão à galera do Free Fire e o Free Fire também, tá ligado? Mas eu tô fazendo teatro agora, por exemplo. Tô fazendo teatro, né? Tô... Tô cantando. É, tô cantando. Cantando é mais um hobby, né? Mas é... Eu conheço os caras do trap, né? Eles colam lá em casa, tipo, o Dex, o Cauê, né? Tipo, essa galera do trap cola lá. A gente... Esse cara é músico o tempo inteiro, né? Então, pá, pá, pá... Influencia a gente, né? Fala, mano, vou lançar uma música, vou gravar. Foda-se. Tem uma música mais gravada pra soltar, mas deixei lá, Stand By lá. Não sei se eu vou soltar ou não. Tá lá, né? Vou pensar. E eu quero coisa nova, tá ligado, mano? Quero viajar, quero estudar esse meu lado empreendedor. Porque, querendo ou não, eu no Free Fire, eu mudei a vida de muita gente, né? Eu criei um time, né? De esportes, que é a Los Grandes hoje. Eu tenho um time, eu tenho uma agência, eu tenho um game housing. Então, tipo... Eu tenho toda uma estrutura hoje que foi formada por mim, né? Então, eu tenho um talento ali no... Não, eu vi, mano. A Los Grandes é muito louca, mas, tipo assim... Qual que foi o estalo? Quando você tava jogando Free Fire e gravando os vídeos ou live, que você falou, mano, eu vou conseguir ficar rico com essa porra. Ah, não teve estalo. Foi, tipo... Aconteceu, tá ligado? Tipo, eu nunca pensei que, tipo... Ah, vou virar rico, tipo... É, então... Eu tava ali jogando, aí chegou um e-mail, uma época... Eu esqueci de falar, né? Eu comecei a postar Free Fire e, em uma semana, eu fiz o... Trezentos e poucos dólares. Uma semana. Em um mês, eu fiz os 1.200 dólares. Em um mês, certinho. Fiz 1.200 dólares. Com dois meses, eu fiz, sei lá, acho que fiz 2.000 e uns quebrados do dólar. Caralho. Deu muito certo. Tipo, a narração... Desde o começo. E nos meus vídeos... É que tem, porra, 300 vídeos. Mas eu sempre... Eu sempre trouxe uma lição pra galera. Tipo, eu não sou o cara que posta vídeo. E é isso. Mateu o Roberto Val, mateu o... Eu sempre trocava ideia, porque é 18 minutos de partida. Então, eu trocava ideia, falava da minha vida. Eu peguei depressão. Eu falava da minha depressão. Falava porque eu tava mal. Falava das crises existenciais que eu tinha também, né? A ansiedade que eu tenho, né? Eu tenho crise de ansiedade. Essas loucuras tudo. E trocava ideia com a galera. E a galera se apegou muito a mim por esse lado de reflexão, né? Então, eu tô uma galera que me ama, curte pra caramba. Por causa dessa fase que eu tava mal, que eu trocava ideia com a galera. Ajudava e tudo. Tem uma época meio ruim do humor negro. Sei lá, me apaixonei por humor negro. Falei, me anda pra caralho e tal. Aí, não sei nem que é o auxígio. Não vou nem apagar. Deixa lá, mano. Mas aí, tipo, a galera curtia pra caramba. Era bom, mano.